o galerinha bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês espero que sim galerinha vamos agora para mais uma receita com vocês aqui agora para vocês aprender nada mais nada menos do que 60 litros de sabão líquido com apenas 2 litros de óleo galerinha vou mostrar para vocês aqui galera vai ser dois litros de óleo e nós vamos usar dois litros de óleo usado sujo de cozinha só que não tá sujinho viu galerinha já penei ele tá bem limpinho são dois litros de óleo um litro de álcool sal nós pegamos um quilo aqui galerinha que nós vamos e colocando aos poucos para ver a quantidade que vai gastar e mais dois litros de água fervendo tá bom galerinha essa aqui vai ser nossa receita para a gente fazer 60 litros de sabão líquido muito bom galerinha acompanha o passo a passo aí que vocês vão ver vão aprender vão gostar e galerinha tá gostando dos meus conteúdos galerinha se inscreva no canal em dê um joinha para fortalecer a gente aí e aí o YouTube vai reconhecer que você tá gostando dos meus conteúdos e toda vez que eu postar um vídeo vai cair diretamente para você galera então me siga para receita galerinha já despejei o óleo o óleo de fritura no meu tambor agora galerinha eu vou colocar aqui no meio primeiro meio quilo de soda entendendo galerinha marca direitinho aí vai ser meio quilo de soda vou mexendo depois eu coloco o álcool e depois eu vou colocar a água quente galerinha vou bater até dar um ponto para mim poder colocar o restante de ingredientes que é só água o restante de ingredientes para nós temos 60 litros de sabão líquido galerinha acompanha aí e olha aqui ó não vou derreter a soda vou despejar direto no óleo ela vai derreter lá no meio do óleo com a água galerinha fica ligadinha aí mas não sai daí não bom acompanha aí vai ap��ar por prima que só eu ia falar vou quer dizer com o álcool um ali só Estou mexendo bastante aqui, galerinha A soda E o óleo e o álcool junto Agora eu vou despejar Aqui, galerinha A água fervendo E aí vai ter a mutação do sabão Agora você vai ver o sabão Vai mudar agora, galerinha Você vai ter a reação dele Aqui agora E eu continuo batendo Olha a transformação Máscara E luva, viu, galerinha Eu esqueci até de colocar minha máscara Só que agora não dá para me parar de bater não, galerinha Mas você não esquece de colocar a máscara não Minha máscara está no secouço Eu esqueci de colocar ela A mudança da reação aí, galerinha Vai ficar parecendo um doce de leite, viu, galerinha Aí é a hora de você colocar Mais 20 litros de água fervendo Acompanhe aí, galerinha Fica ligadinha, mas não Sai daí não Então você não vai perder a receita Continuou batendo por uns 15 minutos, viu, galerinha Esse aqui você vai continuar batendo Então aproximadamente uns 15 minutos E depois você vai vir com a água fervendo E depois da água fervendo Vamos completar os 60 litros com água fria Colocando a água fria, galera Acompanhe aí, ó Olha lá como é que já ficou Já está se transformando Tipo um doce de leite, galera Então vai ser 60 litros de sabão líquido Para você lavar roupa Lavar louça Lavar quintal, galera É um sabão muito bom É um sabão que fica muito bom, galerinha Eu parei de comprar sabão na venda Um pouco mais Vai com meu próprio sabão Porque eu estou aproveitando o óleo Que ia ser descartado Que ia ser jogado fora E estou economizando sabão Sem falar que eu vendo também, né, galerinha Esse sabão aqui, ele é muito bom Aí para a venda também, galerinha Dá para ganhar um dinheiro, né Dá para ganhar um dinheiro ainda com esse sabão Você não gasta, você só ganha Olha a consistência que já ficou, galerinha Está parecendo já um doce de leite Eu vou bater mais um pouquinho Para não colocar água quente aqui Você vai rever de sabão Que vai ficar maravilhoso Olha só o jeito que ele está Aparecendo um doce de leite já Doce de leite já A melhor vai? Amém. E aí galera, olha o jeito que já tá aqui o nosso sabão ó, tá aparecendo os dois de leite, agora nós vamos colocar os 20 litros de água fervendo galerinha, vamos vir acrescentando agora 20 litros de água fervendo nele, pra depois a gente completar os 60 litros com água fria, fervendo galerinha. Acompanha aí, esse sabão fica muito bom galera, são 60 litros de sabão líquido, você não vai se arrepender de fazer essa receita galera, ela fica muito boa, ficou sabão muito bonito. Olha já como é que ele tá estumando galera, fica ligadinho mas não sai daí ó galera. Agora eu vou bater mais uns 15 minutinhos aqui galerinha. E aí galerinha, vamos fazer um exercício aqui, é 15 minutinhos batendo sabão hein galerinha. Olha só a espuma grossa que já tá galerinha, olha o que vocês verem, olha o que vocês verem galerinha. Olha só, tá quente pra caramba viu galerinha, fica esquenta. Eu coloco a água fervendo, a soda já esquenta, eu coloco a água fervendo e tem que tá 70 graus. Acompanha aí. Eu vou atacar uma água fria aqui pra poder... Virar o nosso detergente, nosso sabão líquido. Potente, poderoso, o sabão aqui fica muito bom galerinha ó. Então vão ser 60 litros hein galerinha, só usei 2 litros de óleo aqui. Bem pouquinho óleo que eu ia jogar fora, porque é muito sabão. Agora galerinha, aqui galerinha ó, são 10 litros de água fria. Aqui ó. Bom, não 10 litros de água fria dele mesmo, vou galerinha, vou mexer um pouquinho e vou acrescentar mais. E espirra viu, fica um parinho na mão, porque espirra não sei, se você não limpar. Por isso que tem que ter um zíper de segurança galerinha. Bom, ainda é só fazer com uma blusa de mão comprida, luva na mão, óculos, máscara e uma calça comprida também galerinha. Coloquei 10 litros de água galerinha, então continua batendo, vou colocar mais água aqui. Aqui lá, mais 10 litros, aquilo não foi 10 litros não né? Não, foi. 10 litros inteirou agora. Não foi? Foi. Mais 10 litros. Então o total aqui já deu, foi 20 litros com 10,30. E ali eu tenho mais 32 litros galerinha. Então eu vou colocar os 32, vai dar na faixa de 63, 64 litros de sabão. São mais 30 litros de água galerinha, 32 litros de água aqui. Vai tudo virar o sabão livre. Agora eu vou mexer por mais 15 minutos galerinha, pra misturar bem essa água aqui com esse sabão nosso aqui. Já volto aí com vocês pra nós misturar o sal, hein galerinha. Aí galerinha, depois de 15 minutos batendo o nosso sabão, olha a espuma aqui que ele tá, ó, com o branquinho. Vai entrar muito líquido galerinha, ó, tá vendo? O corpo tá esfumando bastante, mas tá muito líquido. Mas agora que eu vou entrar com o sal galerinha. Acompanha aí que eu vou colocando o sal aqui devagarzinho que você vai vendo como é que vai ficar esse sabão, galerinha. Colocando os cantinhos assim e batendo, ó. Continua batendo e vai misturar esse sal aqui pro sabão ficar beleza, galerinha. Quando estiver colocando sal, não para de bater não. Ele vai pesar um pouquinho, mas continua batendo. Enquanto eu tô aqui com um quilo de sal, viu galerinha. E aí galerinha, nosso sabão já tá mudando, ó, nosso detergente, sabão líquido já tá mudando. Tá vendo que ele já pesou, né galerinha. A situação que já tá aqui, galerinha, ó. Pode ser ver. Olha como é que ele já tá, galerinha, ó. Tá quente, hein. Vamos bater mais um pouco. Olha só o nosso sabão aqui, galerinha. Ó pra você ver como ficou. Eu vou falar, galerinha. Ele ficou muito grosso, eu acrescentei mais 10 litros de água, galerinha. Então foi 70 litros de sabão líquido, galerinha, ó. A água nem zoa. E aqui ele tá quente, ó. Quando ele esfriar ele vai ficar mais viscoso ainda, galerinha. Vou bater mais um pouquinho aqui e já volto pra mostrar pra vocês aí. Então são 70 litros de sabão líquido, galerinha. Com apenas 2 litros de óleo. E vou bater aqui, vou esperar ele esfriar e vou fazer o teste de espuma com vocês aí. Falou, galerinha? Fique ligadinho. Eu vou mostrar pra vocês como que esse sabão espuma, como que ele limpa. Olha aí, galerinha. Nosso sabão líquido tá pronto. Olha pra você ver. Só que ele tá muito quente, mas amanhã eu vou voltar com vocês aqui pra fazer o teste do, o teste da espuma dele. Como é que ele limpa, galerinha? Pra você ver, ó. Olha como que ele tá. Ficou só o ouro, galerinha. Amanhã eu vou voltar pra fazer o teste da espuma com vocês, porque eu tenho que esperar ele esfriar. E o bom de você usar esse sabão aqui, você já sabe, né, galerinha. É uma semana depois pra começar a usar, pra salda dele não machucar a mão. Depois de uma semana ele fica muito bom. Beleza? Amanhã cedinho. Amanhã cedinho a gente tá de volta pra mostrar esse sabão pra vocês. Como ficou esse 70 litros de sabão e como que ele vai limpar. Vamos fazer o teste com vocês da espuma, galera. Fica ligadinho, mas não, sai daí não. Dê um joinha, se inscreva no canal e até amanhã cedo, se Deus quiser. Ô, galerinha. Bom dia. Olha nós aqui de novo, ó. Agora, galerinha, vou mostrar pra vocês o resultado dos 70 litros de sabão líquido com apenas 2 litros de óleo, hein, galerinha. Era pra ser 60, né? Era pra ser 60, mas deu 70 litros de sabão líquido com apenas 2 litros de óleo. Porque muitas pessoas me pediram pra me fazer meia medida. Eu tô fazendo agora pra mostrar pra vocês meia medida. Deu 70 litros de sabão líquido, muito bom, com apenas 2 litros de óleo. Acompanha aqui. Olha o sabão como ficou, galerinha. Olha isso aqui. Ele ficou muito bom, galerinha. Muito grosso. E vou falar pra vocês, ó. Dá pra acrescentar mais água aqui, porque ele vai render muito mais. Porque ele ficou bem fecho, bem grosso. Então, se você quiser aumentar ele mais, ele vai dar mais sabão, viu, galerinha. Mas eu vou deixar ele assim que ele vai ficar bem forte, galerinha. Dá só uma olhada aqui como ficou esse sabão nosso. Olha aqui. Olha pra você ver, galerinha. Que sabão bonito que ficou, galerinha, ó. Olha só. Ficou parecendo um shampoo, galerinha. Olha que coisa maravilhosa, galerinha. São 70 litros de sabão com apenas 2 litrinhas de óleo, galerinha. com uma coisa muito bonita. Olha só. 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 E aí galerinha Agora vamos fazer com vocês aqui O teste da espuma Limpinho Vamos fazer, olha que beleza de sabão Galerinha Olha a beleza de sabão Vamos fazer o teste da espuma Agora com vocês Vamos pegar um pouquinho de sabão Um pouquinho de água Vamos ver se vai espumar esse sabão Bem pouquinho de sabão Olha só Olha só galerinha Olha aqui Dá uma olhada nesse aqui galerinha Olha aqui o trem de espuma galerinha A espuma que vocês querem o sabão O trem fica bom demais galera Olha Olha a quantidade de espuma galerinha O sol está dando um reflexo aqui Mas dá para vocês verem de bonitinho Olha aqui Um pouquinho de sabão com o puí na bucha galerinha O sabão é esse aqui Olha para vocês verem Olha a beleza Vai ter sabão Para mais de metro galerinha Olha só que espuma Bonito Isso aqui vocês vão lavar a louça Vai ficar bem clarinha Vai lavar a roupa Olha só para vocês verem galerinha Olha isso aqui Eu pus pouquinho de sabão aqui Viu galerinha Então fique aí Dê o seu joinha Se inscreva no canal Participe com a gente aqui galerinha Que dá trabalho para fazer galerinha Acompanhe a gente aí Fique todo mundo com Deus E bora para o próximo vídeo galerinha Acompanhe a gente aí Acompanhe a gente aí Acompanhe a gente aí E aí Acompanhe a gente aí Obrigado.